Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou a Dina Santos, muito prazer. E no vídeo de hoje é um vídeo de retorno sobre o aplicativo Vibe Tiki, tá? Então bora lá trazer o retorno sobre esse aplicativo. Lembrando que o vídeo vai ser bem rapidinho, certo? Se você quer mais detalhes sobre esse aplicativo, tem o vídeo que eu já falei anteriormente e eu vou estar deixando o link na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá? Então basicamente é um aplicativo para você ver vídeos, né? Games, certo? Tem a opção aqui, ó, vou estar circulando para vocês bem rapidinho de vídeos. Tem a opção aqui rapidinho de games para vocês, tá? Tem essa opção de gift card que na verdade é nada, tá gente? É nada. Isso aqui não ganha, nunca ganhou e eu acredito que nunca vai ganhar. Tem essa opçãozinha aqui que tem esse bonequinho aqui que é o seu perfil, tá? Para você fazer check-in diário, certo? Então tem aqui e tem essa opção aqui de cash que é a opção que é válida aqui que a gente vai mostrar aqui o retorno, tá? Então veja bem, né? A gente conseguiu fazer aqui a solicitação de R$2.500, certo? Estava dando prazo, no vídeo anterior eu mostrei, de 72 horas para recebimento. Mas olha só o que aconteceu. Atualizou e apareceu essa seguinte informação. Você deve assistir mais 60 vídeos em 5 dias para obter a recompensa. Quer dizer, o prazo de 72 horas que tinha era 72 horas e 71, mais ou menos isso, gente. Acabei de ter um bug e eu esqueci, mas no vídeo anterior tá falando. Então veja bem, né? De 72 horas, né? Pra 60 vídeos e agora mais 5 dias. E olha só, se eu quiser pular isso, eu pago o valor de R$4,99. Então veja bem, um aplicativo que é pra gente ganhar dinheiro, né? R$2.500, que eu acredito que não venha pagar de forma alguma, né? Tá dando agora essa opção, né? Pra me solicitar esses R$2.500, eu pagando R$4,99, né? Eu pulo esses 60 vídeos. É uma palhaçada, né? Tá querendo R$4,99 do pessoal. É isso que acontece com esse aplicativo, tá? Então é um aplicativo spam ou scan, se você bem preferir. Ele não venha pagar. Tá aqui o bug do aplicativo. De 72 horas foi pra 5 dias e mais 60 vídeos. Ou R$4,99 que a gente não vai pagar. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E compartilha esse vídeo pra amigo que você sabe e gosta desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!